Olá pessoal, vamos tratar sobre um problema de hiperestática, aqui nós temos uma viga, está rotulada aqui em C, observa que tem um apoio engastado aqui e um apoio móvel aqui, isso vai resultar em quatro reações, porque aqui eu vou ter uma horizontal que eu vou chamar de AX, uma vertical aqui que eu vou chamar de AY, esse engaste aqui ainda tem um momento que eu vou chamar de MA, e aqui eu tenho um apoio móvel que eu vou chamar de DY. Então observa que nós temos quatro incógnitas e apenas com a estática a gente não vai conseguir resolver, porque com a estática a gente só consegue três equações, então aqui a gente vai montar primeiro, vamos reduzir esse carregamento aqui para uma força pontual, então aqui eu tenho uma base de oito metros, o carregamento é de 20 kN por metro, então eu vou ter aqui 160 kN, a regrinha né, base vezes altura porque é uma carga retangular. Então eu vou começar a aplicar as equações da estática, soma das forças horizontais igual a zero, então daqui eu já vou conseguir tirar aqui AX vale zero, porque não tem nenhuma força horizontal, soma das forças verticais igual a zero, então eu tenho AY menos 50 menos 160 mais DY igual a zero, então AY mais DY menos 210 igual a zero. E vou montar também a equação de momentos né, então eu vou fazer aqui a soma dos momentos em A igual a zero, eu vou convencionar que sentido horário é positivo, convenção, não estou usando produto vetorial, então aqui eu vou ficar com menos MA, porque ele está sentido anti-horário, mais 50 vezes 4, que é o momento girado por essa força, mais 160, a localização dessa força aqui seria 4 metros em relação a rótula né, então 4, 4, 12, então eu vou ficar com 160 vezes 12 e DY girando no anti-horário, menos DY vezes o comprimento total dela que é 16, igual a zero. Então aqui eu vou ficar com menos MA, mais 200, 160 vezes 12, 1920, menos 16 DY igual a zero. Então observa que aqui a gente vai chegar em uma equação menos MA mais 2120, menos 16 DY igual a zero. Então aqui eu já tenho uma equação para poder resolver, eu tenho minha segunda equação aqui para poder resolver, e tenho 3 incógnitas para poder encontrar. Então o que eu vou fazer? Vou trabalhar com a ideia da rótula aqui ó, então eu vou separar essa viga, também é conhecida como viga gerber né, eu vou separar essa rótula, ou melhor esse trecho CD, a partir da rótula, então aqui eu tenho todo o carregamento ali de 20 kN por metro, tem o meu apoio DY aqui né, que eu já tinha colocado, o meu carregamento ali ele traz 160 kN, com uma distância aqui de 4 metros, o comprimento total do carregamento é de 8 metros, então aqui eu vou fazer em relação a rótula que é C, soma dos momentos em C igual a zero, porque toda vez que eu estou trabalhando com a rótula na viga gerber, o momento na articulação é sempre nulo, a mesma ideia, vou admitir aqui, que tudo que girar no horário é positivo, então 160 vezes 4 DY vezes 8, girando no anti-horário, com sentido contrário, igual a zero, então eu vou ficar com menos 8 DY, igual a menos 160 vezes 4, isso aí vai me dar um DY igual a 80 kN, então aqui eu já encontrei o valor de DY, trazendo o valor de DY na equação 1, eu encontro o valor de AY, trazendo o valor de DY na equação 2, eu vou encontrar o valor de MA, então substituindo lá o DY em 1, DY na equação 1, vai ficar com AY mais 80 menos 210 igual a zero, então portanto nós vamos ter aqui um AY igual a 130 kN, e a mesma coisa trazendo DY na equação 2, então eu vou encontrar o valor de MA, então menos MA mais 2.120 menos 16 vezes o valor de DY que é 80, igual a zero, o valor de MA vai ser 840 kN metro, com isso nós resolvemos toda a nossa viga que foi proposta, lembrando que é uma viga gerber, mais conhecida como viga gerber, em toda articulação aí, a soma dos momentos em cima da articulação tem que ser igual a zero, espero que tenha entendido, e não esqueça de deixar seu like aí, e põe aí nos comentários se você gostou, para a gente poder estar fazendo novos vídeos aí, beleza? até a próxima! Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.